Ó, o América anunciou mais um reforço aí na temporada do ano que vem, viu? É o Gelson, volante aí que estava no retrô. Ontem o Alvirubro apresentou um novo patrocinador e a preocupação com as contas. O novo patrocinador master do Alvirubro é uma casa de entretenimento e apostas. É o primeiro de novos parceiros que chegam para fortalecer as contas do América, que vai ter custos mais altos no ano que vem. A valorização, ela é natural, né? Ver que os atletas ganhavam valor, claro, na Série D, para ficar, é claro que tem a valorização. Mas a gente está fazendo tudo com os pés no chão. O Alvirubro tem até agora 16 jogadores contratados, mas 5 devem ser anunciados já nos próximos dias. Nosso planejamento já começou há algum tempo atrás, né? Juntamente com a comissão técnica que permaneceu e estamos trabalhando em cima das contratações, né? Rolaram também algumas confirmações. A pré-temporada do América começa mesmo na segunda-feira que vem, dia 28 de novembro. Além disso, os primeiros jogos no campeonato estadual vão mesmo rolar na arena própria do clube, que fica lá em Parnamirim. Os clubes que disputaram a segunda divisão lá entrou em contato. A gente fez essa parceria para ajudar também e conversou com o pessoal do gramado, né? Da Arena América e se teria tempo hábil para que a gente possa recuperar para os primeiros jogos no estadual.